Conheça o Residencial Duo Figueiras. Apartamentos de dois dormitórios com pátio ou sacada e churrasqueira em todas as unidades, na Zona Sul de Porto Alegre. Acesso pela Costa Gama 5850, a 5 minutos do Zafari Ípica, da Escola Sese, próximo a restaurantes, hospital, farmácias, pet shops e a ampla rede de comércio. E com fácil acesso ao transporte público. Baixo custo de condomínio, vaga de estacionamento. Apartamentos térreos com pátio, superiores com sacada, todos com churrasqueira. Excelente padrão construtivo, único e diferenciado. Conheça o Residencial Duo Figueiras, na Zona Sul de Porto Alegre. Música Tchau, tchau.